Cadê o menino? O menino dormiu, viu? Dormiu, cara. Só não posso até falar, tá? E balança a rede, porque o parede começa a chorar. Pois, veja, faça um favor pra mim. Tente ir em Paraná aí, devagarzinho a rede, pra ver se ele fica. E se ele ficar, faça um grande favor pra mim, meu amor. Que eu tô de saída, que eu vou lá na rua pra mim, se eu ver um negócio lá. Coisa não. Você não entende. Não tem aquela parte de cima das mães ali, tá cheio de tapaué? Tem. Você pega e lava as tapaué tudo pra mim. Viu? Faça com uma aguinha. Tá bom. Viu? Que eu vou trocar de roupa. Vem cá. Aquela tapaué que tá lá, então, tudo limpa, lavada e guardada. Mas é bom dar uma passadinha de água que tá com poeira. Faça esse favor pra mim, que eu vou trocar de roupa pra mim lá na rua, aproveitar que o menino tá aí dormindo, viu? Mas não se preocupe não, que é coisa rápida. O que é que essa mulher vai inventar agora? Eu, hein? Essa mulher é um cachinho de surpresa. Vê se que ela tá quieta, ela vem com a nova, gente. Aí uma coisa que eu tava pensando lá em Paraná, eu vou fazer tempo que tá com o troco aquela linha de tapaué. Mas coisa de vidro é muito mais melhor que a gente pode pegar e esterilizar tudo direitinho e fica tudo bem organizado. A gente já tem que ter que cuidar pra não quebrar, né? Mas você tem que recomprar alguma coisa pra não desquebrar? Dá uma rodadinha aqui e vou conversar logo. O que tá fechando tem que dar uma reformada naquela coisa lá em casa? Porque tá precisinho, viu? Não, eu não sei onde aparece tanta bacia não, viu? Tanto que o tapaué que eu já lavei e ainda continua aparecendo mais. Agora eu não sei pra que que a sala quer essas bichas lavadas e limpas, sendo que essas bichas já estão limpas. Tirar poeira. Se é pra tirar poeira é só passar uma água, então passar um pano úmido. Mas a sala inventa coisa. Eu tô achando que a sala deve estar querendo me fazer de besta ou de boca, só se for. As bichas limpinhas, aí vem o besta aqui inventar de lavar tapaué. Não se bichas e sem futuro. Bem que quem tem que fazer era ela, não era eu não. As tapaué realmente é dela. Eu não sou de tapaué aqui, cara. A cozinha que manda é ela. Eu só ocupo espaço na cozinha. Ah, filha Maria, meu Deus do céu. Um estabelecimento pra vender as coisas e não fazer entrega. Tô com o meu braço mortinho. O tempo que eu saí lá da rua e agora que eu tô chegando com essas coisas. Mas, pelo menos, comprei tudo que tinha de comprar. Pronto, meu filho. Até que fiz. Sua mãe chegou. Ai, cheguei, meu amor. Mamãe chegou. Será que tanto saco é esse, Sara? Ai, ai. Isso aqui, meu amor. Foi que eu comprei tudo que tava precisando aqui em casa. Ai, ai. Que pena. Me disse pra que tu queria que eu lavasse aquelas bacias limpas ali. Deixa ele tá com ela e tudo. Ai, meu amor. Sabe pra que é? É. É porque é assim, né? Eu vou pegar... Eu comprei tudo novo. Comprei tapaué de vidro. Comprei tudo de vidro. Pra não ter nada de negócio de plástico aqui, né? Porque vidro é melhor. Porque a gente esteliza é melhor, né? Ai, eu peguei. Encontrei umas promoções de umas panelas. É. Lace, velho. E comprei tudo logo também. Ai, essas tapaué que você lavou tudo? Pra que tu pediu pra me lavar? Você lavou? Lavei. Pois pronto, meu amor. Botou pra escorrer, né? Passei. Eu fiz foi secar com pano. Pois pronto. Melhor ainda, meu amor. Porque ai, quando for daqui a pouco a mãe leva, a mãe vem, ai já pega um saco dessa aqui e bota tudo bem. Tem problema. Como é que tu me bota pra lavar as coisas, pra dar pros outros? Quem ganha aqui se vira. Me deu, bichinho, me dei. Eu não vim pra fazer mesmo. Se eu soubesse que era pra dar pros outros, eu não tinha lavado, não. A Maria Vieira, tu ia dar uma coisa pros outros, é, é, tamanho suja, que vergonha, toda empoeirada, não é uma coisa que não dá certo. Tem que dar tudo, enfim. E essas sacolas aqui é bonzinho que vai caber tudo dentro. Olha ai, pra ver o que que tu acha. Comprei até uma coisinha ai, ó. Vamos botar meus caminhos ali dentro também. Mas, será que não saiu tudo isso? Depois eu quero só comprar só umas tapaué. Meu amor, nada que os passarinhos reais no cartão de crédito não resolvam. Pelo amor de Deus. Cuidou menino? Pô, já dá de mamar com meu filho. Eu fui tá com fome, né, meu avô? Bora. Vamos, vamos tentar um pouquinho. Mamãe chegou.